Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Como vocês estão? Eu estou muito bem. E hoje eu estava muito ansiosa para fazer esse vídeo para vocês. Isso mesmo. Hoje eu tenho dois assuntos importantíssimos para falar para vocês. Dois assuntos que me deixaram ansiosa para gravar esse vídeo. O primeiro é que a resenha de hoje é do Imencia Live. Isso mesmo. O lançamento lá da Eudora, que eu estava super empolgada para trazer para vocês. Estava ansiosíssima para experimentar esse perfume. E cá está aqui para mostrar para vocês. E a segunda notícia é interligada a esse perfume. Você já imagina o que é? Não? Então eu vou te contar agora. Esse é o momento. Gente, venho aqui com muita emoção contar para vocês que o nosso canal tem a nossa primeira parceria. Isso mesmo. Esse dia tem que ser gravado, que é um dia muito importante, gente. Eu tinha que vir compartilhar com vocês porque eu estou muito, muito feliz. Este canal agora tem parceria com a Vera Bento. Isso mesmo. A Vera Bento é uma representante aí da Natura, da Avon, da Eudora. Já tem várias coisas da Eudora também. E nós temos cupom de desconto. Isso mesmo. Não é só parceria aqui nesse canal, não. A gente está ficando chique, gente. Isso mesmo. Eu vou deixar todas as informações para vocês no box de informações aqui embaixo. Se você está interessado em comprar a Natura, viu o perfume aqui e gostou, vai lá no espaço dela, pelo site da Natura mesmo. Nosso cupom é outubro20, tudo em letra maiúscula. Vou deixar aqui para vocês também. Ela também tem o espaço digital da Avon, com cupom de desconto também, que vai ficar aqui embaixo. E vou fazer a resenha para vocês do Immense Alive. Gostou do Immense Alive? Está interessado em comprar? Ela também tem um espaço novo lá na Shopee, gente. Com preços maravilhosos. Entrega aí maravilhosa também. Se você quiser experimentar os melhores lançamentos, também está disponível lá na Shopee, beleza? Vai ficar tudo aqui embaixo para vocês. E Vera, meu amor, muito obrigada pela oportunidade. Eu estou muito feliz por essa parceria. E, gente, essa conquista aqui é para vocês. É para o nosso canal. E eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então vamos para a resenha agora? Que eu estou me achando, tá, gente? Vamos para a resenha? Bom, gente, esse perfume aqui, eu estava super empolgada para adquirir ele. E a Vera, minha maravilhosa, me fez o envio deste perfume. Immense Alive. Isso mesmo. Deixa eu mostrar para vocês a caixinha, como que vem, ó. Nessa coloração aqui. É um perfume, é um toalé, tá, gente? Ele vem na volumetria de 100ml. E se você tem o Immense tradicional, você vai lembrar do frasco. É a mesma coisa, tá? Só muda essa coloração aqui, que no Immense tradicional, né? Ele é mais branquinho aqui, mais leitoso, e vai descendo, ficando transparente. Esse daqui é nessa cor aqui, que para mim é um pêssego mais escuro, tá, gente? Eu não sei se eu sou daltônica, né? Mas para mim é um pêssego. Talvez o meu marido viste de outra cor, porque ele é daltônico. Vem com essa tampinha aqui, a coisa mais linda. Ó, o borrifador dele é dourado. Eu achei a coisa mais linda, gente. Nossa, para começar pelo frasco, né? É uma coisa maravilhosa. Aí, aqui na caixinha, o que a Eudora fala para nós? Vamos lá. Immense acredita que uma mulher segura e poderosa escolhe ser livre todos os dias e sente a liberdade em cada detalhe. Dessa vez, Immense te convida a viver a liberdade numa experiência única, descobrindo a beleza pulsante da Tailândia. Com o Immense Alive, inspirado na extraordinária orquídea tailandesa, uma flor de raízes livres que não se prende ao chão para florescer. Aqui diz, né? Nessa caixinha maravilhosa, diz que é um perfume frutal, suculento, floral, amadeirado, cremoso e intenso. Será que é isso mesmo? Bom, gente, olha o tanto que eu já usei esse perfume, tá? Não chegou para mim há muito tempo. Mas o que eu vou falar para vocês desse perfume? Quando você escuta essas notas aqui, cremoso, intenso, amadeirado, automaticamente vai te remeter ao quê? Vai te remeter, pelo menos comigo foi assim, eu pensei em um perfume aí noturno. Um perfume para usar no inverno, talvez. Quando a gente pensa em notas amadeiradas, em uma coisa cremosa, o que a gente pensa é em um perfume mais noturno, certo? Errado. Vou te contar exatamente o que eu senti com esse perfume. Vou borrifar ele um pouquinho. Desde que chegou para mim, eu não paro mais de usar ele, porque eu queria saber com propriedade o que eu estava sentindo. Mostrei para o meu marido, ele me deu as opiniões dele, porque, pasme, gente, o meu esposo está entendendo de perfume. É isso mesmo. Ele sentiu o cheiro no meu braço, ele falou, eu estou sentindo isso, isso, isso. Falei, gente, o que é isso? E ele me falou uma coisa que fez muito sentido para mim, que eu também senti. Esse perfume aqui, antes de começar a falar de notas, eu tenho que dizer para você que o Natal está chegando, não está? Eu sei que não está tão próximo, mas eu sou uma pessoa ansiosa. Então, o Natal está chegando. Você quer dar um presente para alguém e você não sabe o que dá? Você quer dar um perfume? Vamos ser mais específicos aqui. Quer dar um perfume para alguém e não sabe o que dá? Se joga nesse perfume aqui. Eu nem vou falar notas agora. Antes de começar as notas, eu já vou falar para você. Está interessado em dar um presente para alguém? Imencia Live. Gente, é um perfume que ele é muito cheiroso. Antes de eu te falar as notas, eu já te falo com propriedade, que é um perfume muito cheiroso. E é um perfume que eu tenho quase certeza que vai agradar muito os olfatos. Ele não é um perfume difícil. Ele é um perfume que agora sim eu preciso falar para vocês. Ele é um perfume que ele sai... Prestem bem atenção. Vou até sentar o direito aqui nessa cama. Prestem bem atenção. Então, há um perfume que ele sai fresco. Quando você borrifa ele, ele sai fresco. O que já é estranho. Porque quando você fala em perfumes amadeirados, perfumes cremosos, você pensa em perfumes mais bombinhas, vamos dizer assim. Mas não. Esse perfume aqui, ele sai fresco. Ele tem uma saída fresca. Só que passam uns minutinhos aí, ele vai ficando cremoso. Presta bem atenção. Então, ele vai ficando cremoso, ele vai ficando aveludado. Ele é ambarado. Isso mesmo. E ele tem uma fruta aqui, que lembra que eu falei do aveludado? Que me lembra pêssego. Acredito que seja isso. Porque ele deixa um aveludado diferente na sua pele. Ele deixa uma coisa diferente. Só que, ao mesmo tempo que ele é um perfume cremoso, ele é um perfume que ele tem alguma coisinha fresca ali. Depois que você borrifa, que ele sai fresco, ele assenta na sua pele e fica com uma cremosidade. Mas sabe quando o seu narizinho ali fica cremoso, fica aquele cheirinho cremoso, mas aqui nas laterais ele fica ardidinho? É o que eu sinto aqui. E eu sei que nesse perfume aqui tem gengibre. Então, esse frescor, esse ardidinho que tem aqui, muito, muito provavelmente seja por causa do gengibre. E, gente, ele é um perfume surreal. Ele é surreal. E eu sinto aqui muito amadeirado. Pra eu explicar muito bem pra vocês, quando eu borrifo ele, que ele vem com esse frescor e, em seguida, vem com a cremosidade, ele me lembra o... Lembra que eu falei pra vocês do refrigerante? É isso. É isso que eu sinto. Eu sinto esse do refrigerante aqui. Sabe? É como se fosse gás mesmo, sabe? Na hora que sai e vem aquele gás, aí depois ele assenta, ele fica cremoso. Ele é um perfume que remete, sim, a uma sensualidade. E pasmem, por mais que seja amadeirado, que tenha essa cremosidade que tem aqui, que ele seja aveludado, você vai conseguir usar ele durante o dia, sim. Porque eu usei durante o dia. Eu usei durante o dia, eu usei à noite. E, gente, ele ficou perfeito nos dois momentos. E olha que aqui em São Paulo tá fazendo calor, não tá fazendo frio. Então, ele casou perfeitamente com esses dois momentos, durante o dia e durante a noite. E é por isso que eu falo pra vocês com muita propriedade, que se você quiser presentear alguém com um perfume, presentei com este daqui. Gente, que perfume delicioso. A Eudora arrasou. É um perfume diferente, ele não me lembra nenhum outro perfume. Se você gosta do Imense tradicional, você vai gostar desse daqui. O Imense tradicional, ele tem uma pegadinha ali, uma leve pegada do Good Girl, né, desse daqui. Mas esse daqui, eles souberam fazer esse perfume. Gente, nossa, como eles souberam fazer esse perfume? Eles misturaram. É como se eles pegassem a primavera, o verão, o outono, o inverno e misturasse tudo ali. E essa fusão desse imenso e alive. É exatamente isso que eu sinto aqui. Que perfume gostoso. É um perfume que eu me sentiria muito feliz se chegasse aí Natal, Ano Novo, e alguém chegasse pra mim com um perfume desse. Porque não é aquele perfume que eu ia falar assim, nossa, assim, né, na hora ali você vai falar, é, gostei, é, que legal. E depois você fala, nossa, acho que não é muito a minha vibe, não é muito a minha cara e tal. Não, não, esse daqui não. Esse daqui é um perfume que vai agradar. Eu tenho, gente, eu não vou falar que eu tenho 100% de certeza, porque pode ser alguma pessoa que não vai gostar. Obviamente, né, gosto é gosto. Mas sabe aquele perfume que você sabe que ele vai agradar? É esse daqui. Aquele perfume que você fala assim, nossa, é, a minha amiga tá fazendo aniversário, minha colega tá fazendo aniversário, e eu não sei exatamente o que eu vou dar pra ela, qual perfume que eu vou dar, tô em dúvida. Vai no imenso e a live. Gente, simplesmente se joguem nesse perfume. E ele é maravilhoso, é delicioso, é sensual, e ao mesmo tempo tem o frescor dele, tem esse ardidinho que eu falei pra vocês, deixa a pele aveludada. Que perfume gostoso. A Eudora arrasou. Fez esse perfume. Aí, sabe quando a pessoa tá inspirada? Eles estavam inspirados pra fazer esse perfume. Pensa em um perfume gostoso. É esse daqui. Ele é maravilhoso. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu passei esse perfume aqui, de manhã, que estava calor, tá? Fez só o dia todo aí. E eu usei ele ontem. Estou gravando esse vídeo pra vocês domingo, tá? Hoje. Vai sair pra vocês na segunda-feira, no mesmo horário que vocês estão acostumados. Mas eu usei esse perfume aqui no sábado, que estava calor. Eu usei ele durante o dia, e ele fixou na minha pele aí umas sete horas, tá, gente? Na minha pele. Eu tomei o meu banho, fiz o ritual ali que eu estou acostumada, que eu já falei pra vocês, tomar o meu banho, hidratar a minha pele. Misturei ele também com o hidratante da Eudora. Eu já vou dar um spoiler aqui, porque eu ia fazer um vídeo sobre isso depois, mas eu já vou jogar aqui. A gente já está conversando sobre isso. Joguei, experimentei ele junto com o hidratante Eudora Diva Nui. Ficou perfeito. Porque aquele hidratante que eu falei pra vocês, ele é glamuroso, ele é delicioso, perfeito. E com essa junção aqui, ficou surreal de delicioso. Fique só na minha pele aí por umas sete horas, tá? No finzinho do dia, quando eu senti o cheirinho ainda, estava na minha pele. Projeção de umas duas, três horas aí na minha pele, tá bom? Em dias quentes. À noite não está fazendo muito frio aqui, tá? Assim, não está frio, não está calor. Sabe quando está mais ou menos? Usei ele pra dormir também, grudou nos lençóis, grudou no travesseiro, ficou a coisa mais gostosa. Ainda não experimentei ele em dias muito, muito frios, porque não tem feito esses dias aqui. Mas assim que eu experimentar, eu venho contar pra vocês. Mas as minhas impressões desse perfume são as melhores possíveis. Eu indico pra vocês de olhos fechados. Eu nem preciso falar aqui pra vocês que eu só trago coisa boa pra esse canal. Se for alguma coisa ruim, eu não vou trazer de jeito nenhum. Mas é delicioso, é maravilhoso. Se quer presentear alguém, se joga nele, porque você não vai se arrepender. E a pessoa vai adorar. A pessoa que você presentear vai adorar esse perfume, gente. Foi uma coisa maravilhosa. Sabe quando você não tem noção das notas dele, né? Porque é um lançamento. Então o perfume aqui foi sem experimentar. Que eu recebi ele aqui, eu não sabia das notas, eu não sabia de nada. Então foi uma surpresa boa. Foi uma coisa boa. Simplesmente se joguem que vocês vão gostar de verdade. E depois vem me contar aqui. E só reiterando, este perfume aqui, este lançamento, está disponível lá na loja da Shopee, da Vera Bento. Vou deixar o link aqui embaixo e vou deixar também o WhatsApp dela, tá, gente? Se vocês tiverem dúvidas de algum lançamento, se vocês tiverem dúvidas de algum perfume, vou deixar o WhatsApp dela também aqui no box de informações. Tudo certinho pra vocês. Beleza? Bom, gente, essa foi a nossa resenha de hoje desse perfume maravilhoso. Que, olha, por um triz, que ele não conseguiu roubar o lugar aí do Biografia Assinatura, como assinatura mesmo. porque ele é muito gostoso e é um cheiro viciante. Deixa eu mostrar pra vocês o batom que eu estou usando hoje. Pink Peonia. Já vim com ele outras vezes aqui no canal. Esse tom de rosa pink aqui que é a coisa mais linda e eu estou apaixonada. Ele é um mate super confortável. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, quero agradecer porque tudo isso que está acontecendo é por vocês. Eu estou muito feliz e muito grata mesmo. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem, compartilhem aí com seus amigos também pra eles ficarem por dentro de todas as novidades e eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Um grande beijo pra vocês e até quarta-feira. Tchau, tchau! Tchau!